Fala rapaziada, João aqui e no vídeo de hoje a gente tá aqui pra conferir o patch notes que saiu hoje, tá? De uma atualização nova para o Warzone contendo nerfs e buffs, correção de bugs e muito mais E também temos novidades sobre o Warzone Mobile, tá? Eles mandaram vários posts aqui falando sobre o Android, atualizações futuras pra melhorar o desempenho aí do jogo no geral, beleza? E vou mostrar também pra vocês como garantir uma skin, blueprint de armas, XP e muito mais, totalmente de graça, bem tranquilinho, tá? Pra isso acontecer, likezão no vídeo pra fortalecer o trabalho, deixa sua inscrição em casa, seja novo aqui no canal, tá bom? Pra dar aquela forcinha pra nós aí no crescimento e também clica no sininho, coloque ali em todas as notificações pra você receber qualquer novidade que a gente lançar aqui no canal Seja vídeo, post na comunidade, shorts, lives e muito mais, tá? Então dá essa força pra nós e você que já é inscrito, meu muito obrigado por você estar aqui novamente, beleza? Não esquece de ir na descrição, a descrição tá completinha, galera Galera, todos os nossos grupos de WhatsApp, tem grupo de ranqueada, tem grupo de Warzone Mobile Grupo só pra você trocar ideia com a galera, fazer amizade, ver meme e muito mais, zoar Tem grupo aí de skins pra você que quer comprar skin barata e é só entrar no nosso grupo do WhatsApp E tem skin baratinha aí pra você tá comprando, tá? Aqui no COD, tudo totalmente legal, nada de unlock, nada disso, tá rapaziada? Então pode entrar aí pra você tá adquirindo suas skins com a gente Também tem o nosso servidor Discord pra você entrar em calca galera, fazer as suas gameplays e muito mais, tá rapaziada? Lembrando que o link da Twitch também tá aí na descrição A gente volta a fazer live hoje, tanto na Twitch quanto aqui no YouTube A partir das 21h a gente tá ao vivasso aqui Então cola aí pra gente trocar ideia, tá? E nossas redes sociais também tá aí, tá rapaziada? Então segue a gente lá, vambora pro vídeo! Galera, vamos começar aqui já direto no patch note, tá? A gente teve patch note tanto pro Warzone quanto para o multiplayer Só que o do multiplayer por algum motivo não tem nada, tá? Só tem atualização que a gente teve no dia 19 que eu já trouxe pra vocês, tá? Então não sei se é bug ou algo do tipo, tá bom? Mas geralmente o que muda lá para o Warzone também muda aqui, pelo menos a grande maioria das coisas O patch note do Warzone é o seguinte, a gente teve um novo kit de conversão adicionado para a Bars B, tá? Que é o Jack Utilau 277 Kit Esse kit tava super overpowered, principalmente até no multiplayer, matando com um tiro e no Warzone também Então eles deram uma mexidinha nela aqui Vamos ver o que é que eles fizeram aqui, tá galera? A Bars B, Jack Utilau 277 Kit Aumento da taxa de incêndio para 241 RPM, acima dos 193 RPM Redução da taxa de mira para 150% abaixo dos 300, ou seja, Nerf, tá? Diminuição do tempo de recarga de 264 milissegundos para 330, então Nerf de novo Removir 50% do benefício de velocidade de bala, ou seja, mais o Nerf na sua velocidade de alcance de dano aqui, né? Que é a velocidade de projeto da bala Aumento da inclinação do alvo de 1 N, acima dos 0.9 N, mais 11% Aumentou a vazão de entrada de 0.23 N, acima de 0.17, mais 35%, tá? Salute of mod, aumentou a vazão de entrada de 0.54 para 0.21, mais 157%, ou seja, Nerfaram ela todinha, tá? Mexeram na longbow de novo, tá rapaziada? O objetivo modificado do controlador auxilia as propriedades a se alinharem com outros fuzils de precisão Aumento da vazão de entrada de 1 N, acima de 0.75, mais 33% Aumento de inclinação do alvo de 1.7 N, acima de 0.8, mais 113%, tá bom? Então essas foram as mexidas em duas armas aqui E temos as correções aqui Corrigido um problema que permitia que o pack irradiado passasse por qualquer fonte de dano, tá? Por exemplo, ele dava um burst de velocidade quando você tava dentro do gás Mas se você tomasse tiro, qualquer coisa, você ganhava esse burst também, tá? Agora não Agora você só vai conseguir que ele ativa, meio que ele funciona direitinho se você tomar o dano de gás, beleza? Então essa foi a atualização que a gente teve hoje aqui no Warzone, na sexta-feira, dia 22 de março, tá? Agora eu salvei algumas coisas aqui, que eu quero mostrar pra vocês A primeira é essa daqui, tá? Que são essas recompensas gratuitas Você vai tá ganhando esse skin, esse chaveirinho, essa variante de arma aqui E mais alguns XP's totalmente gratuito, tá, galera? E pra fazer isso é bem simples Você vai digitando no seu navegador aí Ou baixar o aplicativo da Twitch, tá, galera? Vai acessar o site deles, beleza? Acessando aqui normalmente com vocês E aí vocês vão procurar aqui, ó Pelo site oficial, pelo canal oficial do Call of Duty, tá? Vou até abaixar aqui que deve tá saindo áudio aí, eu não sei E aí você vai entrar numa live do COD aí Que estiver rolando no site oficial, tá? E aqui você já vai ver, ó Que tá aqui todos os drops ativos, beleza? E aí é só você vincular, tá, rapaziada? Basta você vincular a sua Twitch com sua Activision E assistir essa live aqui até o dia 31 Você tem até o dia 31 pra fazer isso, tá? Eu tenho que deixar ela rodando aí por 4 horas seguidas Pra você garantir todas as recompensas, tá, rapaziada? Então é bem tranquilo Eu deixei aqui no meu notebook o dia inteiro rodando Já peguei todas as minhas recompensas Deixa eu ver onde é que elas estão aqui Eu quero mostrar elas aqui pra vocês, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó Você está qualificado pra obter skin do Koenig e tudo mais Eu peguei todas as recompensas Já tá tudo na minha conta lá bonitinho, tá, ó XP de bar, XP de batalha, XP de arma, token e tudo mais Então é só vocês assistirem a live aí por 4 horas Que vocês aí tá garantindo as recompensas, tá? E agora a última coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês É eles falando aqui, ó Que eles vão mandar aí uma atualização logo em breve Para o Warzone Mobile, principalmente para o Android Aí eles falaram aqui, ó Atualização para jogadores de Android A equipe tem um trabalho ardualmente E está perto da implantação de uma atualização Que aborda uma série de coisas para melhorar ainda mais o desempenho Veja mais abaixo, tá? Então eles vão fixar vários problemas que estão acontecendo aqui no jogo, tá? Pela que a imagem está tudo em inglês Eu não manjo muito dos em inglês Pra mim está traduzindo pra vocês Mas quem manjar aí das traduções Pode estar tirando um print aí da imagem aí Pra estar vendo, tá, galera? Eles vão resolver vários problemas aqui, ó O primeiro é que eu até entendi, ó Vão resolver vários problemas pertinentes Em certo dispositivo Pra acessar todas as fidelidades de gráfico, tá? Ou seja, pra melhorar os gráficos deles aqui, tá? Fora as outras coisas aqui De jogo crashando Celular esquentando demais E outras coisas, tá, rapaziada? O segundo deles vai estar melhorando aí Bem em breve aí Principalmente no Android O desempenho do jogo, beleza? Então é isso, galera Espero que eu tenha conseguido manter vocês informado aí hoje Sobre o mundo do COD Não esquece do likezão pra fortalecer o trabalho Se inscrever e ativar o sininho É nóis Vejo vocês na live mais tarde Tamo junto Fui! Tchau! 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 Tchau!